Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Naura Included, na nossa base de todas as conquistas em OASIS. Eu já começo aqui o episódio com o duplicante disponível, vamos dar uma olhada aqui o que tem. Eu preciso de mais duplicantes? No momento não, eu pego esse omelete aqui, esse omelete aqui pra mim parece ser legal. Até mesmo que os duplicantes que tem aqui nem são tão bons assim. Dois com braço de lama e não, não, vamos imprimir o omelete mesmo. Beleza, vamos aumentar a nossa quantidade de calorias. Eu estava pensando aqui, já que eu tenho um pipe aqui dentro, deixa eu trancar isso aqui, trancar isso aqui. Já que eu tenho um pipe aqui dentro e eu coloquei o removedor de carbono aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma horta hidropônica, ou talvez até duas. Uma aqui, talvez até três, por que não? Três horta hidropônica e vou mandar a água poluída pra elas e vou plantar o pinheiro aqui e criar os pipe também. A gente cria a... porque vai ser carne de qualquer maneira, né? E pra cá eu vou trazer pipe então, criatura... É... cutia, né? Cutia, cutiazinha. Eu chamo de pipe, não adianta, não vou conseguir chamar esse bicho de cutia nem ferrando. Eles já estão construindo aqui toda a parte da nossa... eita! Da nossa situação de energia, tá dando essas bugadas, porque tá na fase de teste, né? Deixa eu ver quanto falta aqui pro nosso querido Makoto. Ixi, ainda falta um pouco mais da metade ainda. Ó, estamos no ciclo 22. Eu tô pesquisando... A parte do controle animal. Já temos condutores de baixa resistência, então a gente já pode já começar a separar as linhas de energia. Só que pra isso... Eu preciso trocar... Eu preciso colocar essas duas... Acho que acabou a água dessa aqui, né? É, tá acabando a água dessa aqui. Eu preciso colocar essas duas... Célula de... Célula de... Eletrolítica aqui pra... Pra gerar oxigênio aqui por baixo. Pra eu poder mexer nessa área aqui, ó. Senão eu não vou conseguir mexer nessa área. Então vamos começar a dar um jeito aqui nesse... Nesse dióxido de carbono. Porque senão ele vai me atrapalhar aqui nas criações. Apesar que o oxigênio desceu bem aqui, né? Beleza, vamos acelerar o jogo. Oito duplicantes. Tô produzindo oxigênio tecnicamente pra 16. E os cabos continuam quebrando. Eu preciso fazer... A parte aqui da geração de metal refinado, né? Eu vou trabalhar aqui com o petróleo. Então essa área aqui... Eu tenho que aproveitar essa temperatura aqui, mano. Eu tenho que usar isso aqui a meu favor. Então eu vou descer aqui, ó. Eu deixar esse petróleo escorrer pra cá. E vou escavar aqui, ó. Porque aqui tá 69 graus. Então isso vai permitir que eu consiga puxar o petróleo. Sem quebrar a bomba. Que eu não tenho amálgama de ouro, né? Nesse mapa tem amálgama de ouro, mas eu não tenho perto. Ok, escassei de comida. Já avisou. Tem esse frutinho aqui pra pegar. E tem um omelete que acabou de entrar. Lama frita. Omelete. Eles comeram tudo omelete. Filho da mãe. Não, não era pra plantar isso aqui, mano. Desenraizar. Quero pinheiro. Ó, já começou a nascer, já. E aí agora a gente tem pra onde mandar água poluída. Não, mano. Não é pra você plantar isso aí. Nossa, ele vem. Obrigado. Fez uma bagunça. Tem alguém preso. Nossa, quase que ele mijou na água. Peraí, tem gente responsável por limpar os banheiros. Por que que não limpou? Calma aí. Por que que não tá vindo limpar o banheiro? Tem gente responsável pela limpeza, pô. Prioridade alta aqui em limpar. O Suniel. Ah, ele tava suprindo. O Israel, não. O Israel, só cozinha agora. Beleza. 17k de calorias. Isso aqui já pode sair. E aí, eu preciso voltar a produzir... E aí, beleza. Acabou a pesquisa. Vamos pesquisar a fabricação de plástico. E depois a energia renovável e vamos tentar usar o petróleo, a energia a vapor aqui, dessa fumarola. Vamos tentar usar uma energia a vapor early game. Não, mano. Você vai plantar aí de novo, velho. E pior que ele planta exatamente o que não podia, né? Tá, vamos acelerar de novo. Aê, pô. Limpe esse banheiro aí. Hum, eu acho melhor pesquisar o filtro, né? Antes do... Destilação. Eu acho que dois só dá, velho. Dois pinheiros só dá. Tem um Pip vacilando aqui, né? Cadê? Ó, a Mukura botou o ovo. Deixa eu já começar a acelerar, agilizar esse cano aqui. Ó, os fios estão quebrando tudo, mas, mano, a gente tem o que fazer. Ó, pesquisou. Ah, tá. Pesquisou a filtração. Agora é a destilação. Depois eu preciso do cano adiabático, né? Não posso esquecer. Ó, o Pip aqui, ó. Quanto mais criatura eu tiver guardada, melhor. Fecha aqui. Abre aqui. E aqui eu vou fazer uma fabricaçãozinha de... De metal, que eu não tenho quase nada mais de metal. Tá vendo? Ó, toda vez que acaba a energia, para tudo. Tá acumulando aqui petróleo, ó. 400 quilos já. Deixa eu ver. Ó, mesmo colocando prioridade 9 aqui, para vir aqui remover. 13 mil calorias. Aqui, 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 e aqui, e aqui. Então, aqui vai ficar os chuveiros. Desdecer essa água, né? Ih, rapaz, que capote, hein? Ok, aqui, o Pip já tem o que comer. Aí, já tá dócil, já. Só que tá velho, né? 92%, acho que não vai botar ovo, não. Não, por que você entregou o Pip aqui? Nossa, eu coloquei todas as criaturas aqui, mano. E aí, beleza? Aí, beleza? Isso, duplica, é tão doido, pav, caprez, né? Caramba! Sai daí, mano! Quer morrer? Aqui, eu vou fazer o esmagador de rocha, que eu tô sem, que eu preciso voltar a produzir. É, a água aqui tá a 37 graus, já não é mais uma boa ideia deixar essa água espalhando assim. Plantou? Acho que plantou, né? Aí, beleza. Terminou a pesquisa. Pesquisei o filtro, beleza. Agora, vamos já pra aperfeiçoamento de líquido logo. Pra liberar os canos, de uma vez, e os reservatórios e tudo. E eu acho que já seria uma boa ideia começar a preparar essa área aqui, né? Começar a usar esse... Esse hidrogênio que eu acumulei aqui. Escassei de comida. Prioridades. Operar. Quando não tiver agricultura... Quando não tiver agricultura, vocês dois... Agricultura não, pecuária. Vocês operam. Só depois vocês vão pra pecuária. É, eu preciso de um duplicante na operação aí, né, mano? É, por enquanto eu acho que eu tenho que parar com... E pegar duplicante. Beleza. Deu certo aqui. Tá crescendo. Eu tenho que aumentar o limite aqui, mano. Só estão carregando quando chegar a 20%. Vou colocar aí pra carregar quando chegar a 80%. Eita. Tá bugando. Porque senão eles correm quando tá abaixo. E aí fica a bateria numa carga de 80%. De 20% só. Vou colocar aqui 80% que aí eles correm mais tempo. Eles armazenam mais energia. Porque senão quando vira o ciclo eu tô ficando sem comida. É perigoso pra caramba. Essa aqui eu vou ter que remover, né? Essa aqui... Constrói. Tá ligado na energia já. E essa aqui eu vou ter que remover. Vamos ver o que tem de bom aqui. No caso eu não posso pegar. Não posso. Quer dizer, poder pegar até posso. Mas é melhor não arriscar no momento não. Tô indo bem. Ciclo 25. Ah, é verdade. Faltou... Fazer pelo menos uma incubadora. Porque eu preciso começar a liberar as linhas de energia, mano. Eles não estão dando conta de carregar a bateria. Finalizar isso aqui. Começar a usar esse hidrogênio que não tem muito. Isso aqui tem que desconstruir. Pra eu começar a mexer nessa parte aqui de cima aqui, ó. Estruturas. Ciclo 25. Eu tenho mais 75 ciclos pra produzir a carne necessária. Água eu vou ter. Água eu vou ter pra produzir esse hidrogênio aí. Água tá tranquilo. Eu só preciso iniciar o processo de... Tá vendo, ó. Acabou a energia, ó. Dessa vez eles não conseguiram acumular uma quantidade boa de lama frita. Mas tá indo 8 mil calorias por ciclo, né? Quanto falta pra ele poder escavar? Astronomia. Construção 3. Pecuária 2. E o dogma pecuária 1. Beleza. Agora ele pode ajudar. É, vai ficar parado porque não tem água poluída, né? Então... Fica de boa aí. Eu preciso passar... O filtro usa 4 de espaço, né? Preciso tirar essa água daqui. Pra finalizar a parte do banheiro logo. Isso sai. Isso sai. Beleza. Esqueci de tirar daqui a terra poluída. Ciclo 25. Aí, agora estão carregando mais a bateria. Estão carregando até 80%. É que é o contrário, né? É que estão acostumados a usar o... O... Caramba, vai dar aqui? Ah, vai. O gerador a carvão. Que é o contrário que funciona, né? Que é o contrário que funciona, né? Agora. Faz aqui a porta pra não perder o bônus. Ah, agora estão carregando a bateria. Agora sim. Agora funcionou. Não pode parar a produção de comida aqui, mano. Então, eu preciso colocar dois tipos de água aqui. Primeiro... Eu preciso desabilitar essa bomba. Desabilitar todas, na verdade. Fazer mais uma aqui. Esticando aqui. Já era. Terminou a pesquisa? Aí, beleza. Aperfeiçoamento de líquido. Agora vamos pra... Fabricação de plástico e depois energia renovável. Vamos ver se a gente consegue. Desconstrói aqui. Seca esse chão. Vamos, vamos, vamos. Não pode parar, não. Filtro. Um reservatório de líquido. Canos. Esses são os de saída. E esses daqui são... Os de entrada. Perfeito. Por que ninguém está trazendo água poluída pra cá? Porque eu não mandei trazer. Está indo bem, está indo bem. Ciclo 26. Caramba, eu preciso... Preciso fazer essa troca logo energética aqui, mano. Tá, vamos fazer aqui um... Uma bomba manual. Pra eu jogar a água aqui, ó. A água... Deixar um espacinho lateral pra eles descerem. E aqui vem... E aqui vem água salgada. Ativar alto e engarrafar. Beleza. Eu continuei produzindo oxigênio aqui embaixo. Aí eu posso mexer nessa parte aqui, ó. Quando eu desconstruir esse bloco aqui, aí já cai a terra pra cá, a terra poluída. Aí, ó, caiu. Aí para de soltar. Só que você deixou o cara preso ali, né, mano? Ok, a gente precisa mudar esse sistema. Pra eu começar a trabalhar... Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos separar essas linhas. Vamos botar esse sistema pra funcionar. Como que eu vou fazer isso? Eu vou carregar ali. Eu vou puxar... Por enquanto, um cabo de 1K. Mas depois eu vou trocar ele pra um cabo de 2. Vou puxar ele aqui da ponta. Na verdade, quanto mais longe eu puxar ele, é melhor. Puxar ele lá de cima. Porque ele vai vir pra cá pra sustentar esses dois aqui. Então... Eu acho que por enquanto eu vou parar de desalinizar a água, porque eu tenho bastante água já que é acumulada. Deixa eu só dar uma paradinha pra carregar as baterias. Isso aqui não vai ser fácil, não. Vou colocar o ovinho aqui de mucura já. No cubar. E eu preciso aumentar a prioridade aqui. E eu preciso aumentar a prioridade aqui. 80, 80, 80 e 80. Não dá pra copiar as configurações. E aí, pra carregar essas baterias aqui, por enquanto, vamos pegar esse sistema aqui. Tá, eu preciso manter essas baterias com carga. Independente... Tem que ter aqui de bom. Mano, eu não posso pegar duplicante. Então tem que ser areia mesmo. Já jogou quanto de água aqui? Pouco. Por um quilo? Pouco. Deixa eu subir mais um pouco. É que eu preciso acelerar aqui, ó. Essa área aqui eu preciso resfriar. Preciso pegar essa área aqui pra mim. Essa área aqui já é minha. Na verdade, eu acho que eu deveria passar o granulador de rocha. Vou desconstruir ele daqui. E vou passar ele pra cá, ó. É esmagador de rocha o nome nela. É pra que fica mudando o nome das coisas. Dois quilos. Escassez de comida não tem problema. Esse pipizinho aqui já poderia estar lá embaixo. Laçar, laçar, laçar e laçar. Olha o pipi lá onde ficou preso. E aí eu vou dar esses passos aqui pros pipi andarem. Se eu deixar aqui aberto, eles vão... Fechar aqui, ó. Beleza. Tem uma licitação de energia. E eu acho que eu vou pegar daqui, ó. Vou começar já a usar hidrogênio. Terminou a pesquisa? Ok, energia renovável. Como é que tá o petróleo aí? Já tá pingando aqui. Era exatamente isso que eu queria. Eu queria que o petróleo ficasse trocando temperatura aqui. E mesmo que eu produza um pouco de gás natural... Eu acho que eu vou... Isolar essa parte aqui, ó. Acho que eu vou isolar essa parte. E aqui eu vou trocar os canos, né? Cano de abate com o de rocha ígne. Reservatório de líquido. E aqui eu consigo puxar uma linha pra... Pra alimentar o sistema. Preciso que agilize essa parte aqui, por favor. Eu preciso puxar esse hidrogênio. Quanto de água tem aqui já? 1.8 ainda, caramba! Enquanto eu tiver 8.000 calorias, tá bom. Mais um pipe aqui vacilando, ó. Isso é ótimo. O petróleo é 63 graus. Perfeito. Aí, ótimo. Esse fio aqui já liga aqui. Essa tubulação. É... Eu vou ter que filtrar, né, mano? Ou eu filtro ou eu coloco sensores. Por enquanto eu não preciso filtrar, não. Por enquanto eu vou... Automação. Sensor de elemento gasoso. Enquanto for hidrogênio. Aqui. Ah, ele não usa mais eletricidade, né? Eu acho. O sensor não usa mais eletricidade. Quer dizer, já não usa faz um tempinho já. É, ele não usa mais eletricidade. Tá certo. Sensor. Um cabo aqui. E o outro for hidrogênio aqui. Ele puxa. Beleza. E a gente começa a dar um destino pra esse hidrogênio. Já tem petróleo, hein? Ciclo 29. E o filho da mãe do Pip plantou aqui a porcaria do... Caramba, tem quantas criaturas já aqui dentro? 4. E aqui? 7. Já tá no limite, já quase. Preciso voltar a produzir aqui, né? Preciso de mais alguém na cozinha. Quem tem que cozinhar aí, mais um ponto de cozinhar, é o Erielson. Ajuda aí na cozinha, vai, mano. Ajuda aí na cozinha, que o barato é louco. Ok. Aqui, limite de carga de 95%. E para. E volta quando chegar em 10%. Aqui é hidrogênio. O quanto tiver hidrogênio... Verdadeiro. Começa a puxar hidrogênio. E... Hidrogênio confirmado na base. Show! Vocês não deveriam estar... Vocês não deveriam estar... E que eles não pararam. Então... Eles deveriam ter parado. Essa bateria é a bateria desse sistema. Ah, tá. Tava esperando bater sempre. Beleza. Agora eu vou colocar 10% aqui em todas. Só se caso acontecer de ficar... Mais baixo. E esses daqui eu posso deletar. Desconstruir. Desconstruir. E desconstruir. Com isso, agora, nós podemos iniciar o processo aqui de... Acabando minha água lá embaixo, né? É, tá acabando. Ativa aqui para descer a água. E vamos finalizar esse episódio por aqui. Ciclo 30. Eita, 29kg de água. Aqui já deu, já. Tira a água salgada. A próxima agora é a água normal. E aí no próximo episódio a gente mexe com essa parte aqui. E depois foca hard na criação. Foca hard, hard, hard. Preciso colocar água nesse sistema aqui também, né? Mas aí no próximo episódio a gente já faz. Aqui já está tudo pronto, já. Já tem energia. Já está tudo no esquema. Três baterias carregadas. Já tem hidrogênio. Não tem muito, mas tem o suficiente para a gente pelo menos iniciar. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E compartilhe nas suas redes sociais.